7 e 5, estamos de volta com o Bande Cidade. Olha, muita gente procurou uma unidade básica de saúde neste sábado para se imunizar contra a febre amarela. Hoje o dia foi de mutirão em várias cidades da região para regularização da carteirinha de vacinação com a dose que protege contra a doença. Até a primeira quinzena de julho, as autoridades de saúde de todo o estado de São Paulo estão mobilizadas para ampliar a imunização contra a febre amarela. Sobre isso, a repórter Caroline Rossazzi conversou com a diretora de Vigilância Epidemiológica, representante aqui em Taubaté, Renata Oliveira. A campanha de vacinação contra a febre amarela, que vai até o dia 12 de julho, tem como objetivo aumentar o número de pessoas imunizadas no estado de São Paulo. Aqui na região, alguns municípios estão com a cobertura vacinal considerada baixa. Em Aparecida e Lorena, por exemplo, apenas cerca de 40% da população fez a vacina. Para falar um pouco mais sobre isso, está aqui ao meu lado a diretora do Grupo de Vigilância Epidemiológica do Estado, a Renata Oliveira. Renata, a vacina da febre amarela sempre esteve disponível nas unidades de saúde. A campanha é mais uma intensificação? Para que as pessoas se lembrem da necessidade da vacinação, foi proposto essa intensificação neste momento. Porque até o presente momento, nós não conseguimos ainda atingir a meta que é proposta pelo Ministério da Saúde. A meta tem que ser acima de 95% da população vacinada. O ideal seria 100%, mas pelo menos acima de 95%. E nós, por exemplo, aqui na nossa região, estamos em torno de 69%, até abaixo do que o estado já conseguiu atingir, que é de 71% da sua população vacinada, quando vemos todas as regiões do estado. Hoje foi realizado um dia D em todo o estado. Por que fazer um chamado nesse período para a população? Porque no período de inverno, a quantidade de mosquitos, tanto na área silvestre como em outras regiões, ela diminui, porque o mosquito no inverno, ele se prolifera menos. Então, nós temos que nos preparar para o período de verão. Nesse período de verão, nós sabemos que existe muito ecoturismo, as pessoas vão nas cachoeiras, que geralmente são em aulas silvestres, onde há transmissão da febre amarela. E como é que tem sido a procura pela vacina aqui na nossa região? Sim, aqui do grupo de vigilância, nosso do estado 33 Talbaté, nós somos responsáveis por 27 municípios. Em torno de 24 municípios ainda estão bem longe de atingir a sua meta proposta pelo Ministério da Saúde. Tem gente que acaba não fazendo a vacina com medo de alguma reação. Isso pode realmente acontecer? Existe alguma contraindicação? A maioria das vezes acontece uma reação adversa leve. É uma dor no corpo, uma sensação, uma reação local, mas ela é uma vacina segura. Os eventos adversos graves são raros de acontecer. Então é importantíssimo a população se prevenir, porque a doença, em muitos casos, a pessoa não consegue se curar. E tem muitos óbitos a febre amarela. E é uma doença de evolução muito rápida. Nesse ano aqui em Talbaté não foi registrado nenhum caso confirmado de febre amarela até agora. Mesmo assim, o recomendado é que todo mundo faça a vacina. Sim, não foi registrado, mas nós temos a consciência de que existe a circulação viral na área silvestre. E como todos acabam tendo circulação em área silvestre, é muito importante procurar a vacina e se vacinar. Eu havia esquecido de falar da contraindicação da vacina. Existem sim algumas contraindicações. Como, nesse momento, não é para ser vacinado gestantes, pessoas que estão amamentando o bebê até os seis meses de vida desse neném, pessoas que fazem tratamentos com quimioterapia, que estão fazendo tratamento com quimioterapia. Existem algumas medicações, mas o importante é o quê? A pessoa, se ela tem dúvida, é procurar o seu médico ou uma sala de vacina e tirar a sua dúvida se pode ou não ser vacinado. Renata, muito obrigada pelas informações e pela sua participação aqui na nossa entrevista de sábado. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer um pouquinho mais sobre a campanha. Tenho certeza aí que muitas das dúvidas foram esclarecidas agora. Voltamos ao estúdio. Importantíssima imunização. E ainda hoje, no Bande Cidade, a gente conta a história da taubatiana Selicampelo, inspiração para um festival de MPB que rola no mês que vem em Taubaté. Hora certa para você, 7h10 pelo horário oficial de Brasília. Continue com a gente, o Bande Cidade volta em instantes.